olá meus amigos do canal sejam bem-vindos olha que coisa mais linda eu vim aqui de manhã cedo né olha o que eu achei que uma abelha na flor do pepino olha que interessante ela tá polinizando um abraço fiquem todos com deus inscreva nosso canal e deixa o like